Mesmo que a data de abertura ainda não tenha chegado, restando um mês exato, a diretoria já se movimenta nos bastidores, e de acordo com a apuração do portal Coluna do Fla, já decidiu qual meio campista quer ter como novidade. Trata-se de Wallace, ex-grêmio, que atualmente joga pelo Udinese. A intenção dos cariocas é tentar entrar em um acordo sobre salário, tempo de contrato e bônus por metas batidas. Vamos aguardar o desenrolar desta contratação, até a próxima nação rubro-negra.